A câmera do ônibus registrou a ação do criminoso durante a madrugada. A mulher de 69 anos viajava sozinha para Uruaçu. Ela dormia quando o homem da poltrona de trás se levanta e começa a mexer na bolsa dela. Tira de lá uma pochete cheia de dinheiro. O homem está de bermuda e camiseta. Dá para ver o rosto dele em detalhes. Depois do roubo, ele devolve a pochete e ainda fecha o zíper da bolsa. A idosa veio à Goiânia para uma consulta no Hospital Araújo Jorge. O ladrão levou 3.200 reais que seriam usados no tratamento de um câncer no útero. Depois de roubá-la, ele ainda circulou pelo ônibus, se engatinhando até em alguns momentos, mexeu em outras malas e sacolas. Além do dinheiro dela, conseguiu levar ainda um smartphone de outro passageiro. E tentou roubar mais algumas pessoas, mas ele não pegou mais nada de valor, porque não era interessante para ele. A idosa começa essa semana as sessões de quimioterapia. As filhas pedem ajuda para recuperar o dinheiro que foi levado. Tem alguns exames que às vezes o SUS pede. E assim, como demora um pouquinho, o caso dela é um caso que precisa de urgência, então assim, para pagar, para custear alguns exames. E também na questão de medicamento, questão de translado dela de casa para o hospital, do hospital para casa, e quando ela precisar de viajar de Uruaçu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.